Vamos iniciar a micropigmentação fio a fio, já conversei com a cliente, vamos executar o designer de sobrancelhas. A cliente aprovou o formato, já estamos executando os fios, são fios extremamente finos, a cliente está anestesiada, então é zero dor. Os fios são de acordo com a cor do fio natural da cliente. A gente finalizou o procedimento e olha que resultado incrível, super natural, delicado e sofisticado. Tchau. 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 Tchau.